E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, porque hoje é sexta-feira, isso mesmo, é sexta-feira, dia de dar um rolê na cidade, aquele rolê noturno, monstro, monstro! Mais tempo que não vai, com a nossa, serviu, né? Serviu da porta da balada, tá roubando a cena, então, o rolêzinho a gente serviu, ó, ó o grauzão, vai! Cês viram que a moto aqui, chamou e pirou! Bom, tamo indo pra porta da balada, vamos ver se nós roubamos a cena ou o filme inteiro hoje, lembrando aí, ó, pra você que tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, Não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, a gente posta muito vídeo aí de moto, então você que ama moto, que gosta muito de moto, se inscreve no canal, porque conteúdo, meu amigo, aqui não falta! Já é mais de meia-noite, então posso atravessar ali no sinal vermelho, já que não tá vindo ninguém, sabe? Só vamos tomar cuidado em lugares, em lugares movimentados, que daí cê tem que prestar bastante atenção, não é mesmo? Mas, bom, vamos que vamos, sei lá, será que hoje nós vai causar ou não? Aí, rapaziada, isso aí nós vai ter que descobrir no meio do caminho, né? Infelizmente nós vai ter que descobrir no meio do caminho, isso nós vai causar hoje. Eu espero que sim, né, mano? Espero que sim, porque rolê noturno, tá ligado? Que vocês curtem muito, que vocês curtem demais mesmo, então só vamos, filho, daquele jeitão, aquele jeitão monstro, tá ligado? É, causando aquela da pamonha. Sobral aqui, em uma areazinha de hospital, então nós temos que ir mais suave, né, mano? Porque muita gente tá aí, é, se recuperando, repousando, mas não pode passar causando nessas regiões, não, né? Sem causar na frente de hospital. Você solta no acelerador, dá umas pipocadas, mano. Ó, tem logo umas minas ali, ó. Você é louco. Multiplica, papai. Isso é Londrina, filho. Londrina é monstro. Londrina é monstro, rapaziada. Ó, ai, ai, ai. Moleque, vou passar na porta da balada ali agora. Tá tendo show do MCDD. É pra tá bombando, tá ligado? É pra tá fumegando. Agora, eu não sei se é o MCDD hoje ou amanhã, tá ligado? É, acho que eu tô fazendo as confusões aqui. Ó, brisou. Brisou, morena brisou nas M1. O olhar da mina ali, mano. Não nega que a mina... Uuuu, meu Deus! Mas antes da gente ir pra porta da balada, vamos passar na porta de outra balada, né, mano? Não tem só um lugar na cidade. Vamos ver o que tá pegando aqui pra baixo aqui, ó. Tão um monte de carro estacionado. Sei não, hein? Acho que não dá pra ver nada ali dentro, né, filho? Essa GoPro aqui, ó. À noite, ela me... Um pouco mais fraca, né? Pelo menos a gente filmar alguém aqui, ó. Que tá dando uma fugidinha do... Do amor... Do mozão! E filmar! Chama, filho! Agora vamos voltar balada. Vamos chegar no corte. Quero chegar no corte. Vamos rezar pra tá de boa lá, né? Pra nós poder chegar causando, tio. Chegar causando no bagulho. Vai ter que fazer isso aqui, né? Vai ter que subir aqui e virar ali pra descer ali. Aqui, né? Vai ter que subir... Calma, filho. Aqui, né? Não pode se emocionar e acelerar a moto, não, rapaziada. Senão o cara cruza na nossa frente. E falar pra você... Dá ruim, hein, tio? Dá ruim. Porque a Z1000 pega a velocidade muito rápido. Uma esticada aqui pega 100. 100, 120, 150. É abusado! O motor aqui é abusada, filho. Olha o retrovisor. Olha a situação. Ah, não. Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo que esse retrovisor vai... Vai dar uma dessa logo hoje. Logo hoje. Uhul! Pega e já dá um jeito aqui. Pega e já dá um jeito aqui, então. Já que você quer... Já que você quer treta, retrovisor. Já que você quer treta, não vai tretar, então. Não vai tretar e... Ah, retrovisor do cacete. Você quer treta? Você quer treta, então você vai ter treta. Ó, vou deixar o ser virado pra baixo. Vou deixar o ser virado pra baixo. Aí, ó. Aí, ó. Quero ver. Ai, ai. Tá ralando ali. Ai, que dó do retrovisor. Ai, coitadinha. Ixi, vai tampar o retro... Vai tampar o painel da moto. Olha a Z1000 ficou sem retrovisor. Tá dando trabalho, retrovisor? Nós dá um jeitinho pra tudo. Ó! Mano do céu. Nós tá com negócio com o sinaleiro hoje. Que tá complicado, viu? Tem que gastar difícil aqui o sinaleiro pra todo lado. Olha aí. Esses moleques é doido mesmo, rapaz. Esse cara passou no gás, tio. Você é louco. Que susto, louco. Baladinha ali na frente. Chegar. Causando. Olha aí. E o barulho dessa moto. O jeito que tá alto, fi. Por que ninguém tá parando o sinaleiro aqui? O povo tá com medo? Mano do céu. Tá saindo todo mundo. Uh, papai. Tomar cuidado com a Z1000, rapaziada. Não pode dar embreagem e soltar o primeiro com ela, não. Senão você cai. Sobe muito. Sobe fácil, tá ligado? Primeiro só no acelerador. Uh! Só no acelerador em segunda. Acelerador em segunda já levanta. Não dá embreagem. Sem dar embreagem o bagulho já levanta, louco. Sem dar embreagem o bagulho já levanta. Será que vai chegar causando? Será? Geraldo é paralisa. Ele passa. Vixe Maria. Chama muita atenção, mano. Tem que ter... Tem que ter culhão pra andar com essa moto aqui no meio do... Do fluxo, hein? Tem que ter coragem. Porque falar pra você... Se você quer andar escondido, você não vai conseguir. Pô, vai te encontrar. Vixe Maria. Só um cortezinho de leve, né, mano? Cortezinho de leve. Você não se nega a ninguém, né, mano? Tô ligado que vocês vêm inscritos no meu canal. Tá? Corta, corta. Vai, então corta. Só uma cortadinha, né, mano? Uma cortadinha, tá ligado? Não acaba com nada. Só acaba... Cai com o disco de embreagem da moto. Vai pra aqui, mano. Vixe, maluco. Tô com vergonha agora, mano. A geral fica olhando, mano. Você é louco, tiozão. E esse aqui? Essa fila aqui, doido? Aí, ó. Pauz mina, né, mano? Descer aqui, o cara arruma uma namorada. Aquela conversa de sempre. Arruma uma namorada dando risada. Dando risada. Muita gente, né, tio? É louco o bagulho que tá bombando, hein, parceiro? Bombando, 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 bombando. Ah, um cortezinho não se nega. Arrasta, fio. Aqui arrasta. Quer dizer, viu? O bagulho arrasta mesmo. E o perro do bagulho arrasta é tudo, tiozão. Você chega a ver a mina pular pra cima no bagulho. A mina chega a pular pra cima. Eita, prega. Chega a pular. O bagulho, a mina deu um pulo. Água e rouba cena mesmo. Você é louco. Você é doido, cachorro. Grauzinho de leve. De quebra. Vamos mostrar que nós também não... Não tá de brincadeira que nós sabemos chamar no grau. Nós só não sabemos dormir o bagulho. Mas que nós chamamos. Chama. Quero ver não chamar. Agora, outra porta da balada. Será que nós encontra? Vamos que vamos, meu filho. Nós encontra, assim, fé no pai que as baladas saem. Quero ver se não. Só que eu acho que por aqui em cima era mais rápido. E era mais rápido. E vai mais rápido. Então não vai por lá. Se é mais rápido, não vai por lá. Por que é mais rápido? Vocês já entenderam por quê. Vocês já entenderam por quê. Vocês já entenderam por quê. Dessa vez eu não vou nem ficar moscando muito aqui na frente. Porque nós já dão um corte, tá ligado? Vocês tá ligado? Que invejoso. Uma hora ou outra brota. Já entortaram a placa da minha moto uma vez. Nesses rolês, pá. Sempre dá alguma coisa, né, mano? Senão fica passando demais. Mas depois que o canal cresceu. Mas... Daquele jeito. Só vamos. Só vamos. Vamos que nós encontrarmos outra balada. Nós vamos derrubar. É tudo, filho. Nós vamos derrubar. É tudo na outra balada. Não, não. Partindo. Não se nega a ninguém. Um cortinho não se nega, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos subir aqui, ó. Subir aqui. Que aqui mesmo vai ser o vraldo do negócio. Pra esse lado aqui, ó. Eita, tiozão. Calma aí. Você é louco. Um corte de giro ali que chegou a tremer tudo. Olha isso aqui, ó. Olha o viaduto. Meu Jesus. Meu Deus. Agora nós vamos pra outra balada. Vamos que vamos. E aqui não arruma é nada, hein. Aqui desse jeito eu não arrumo uma namorada, não. Não arrumo uma namorada aqui, não. Rapaziada, tá fraco. Já foi melhor. Rapaziada, tem até um cachorro ali na porta ali, tá ligado? Vocês veem que vocês veem logo um cachorro ali na porta. Cachorro. Vai vendo? Um cachorro. É um cachorro, tá na mão do ralento. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou indo nessa. Lembrando você aí, ó. Que chegou aí no canal hoje. E tá conhecendo hoje. Se inscreve aqui, ó. Todo dia tem vídeo novo. E todo dia tem coisa nova pra vocês. Tem muito conteúdo aqui. Então você tá no lugar certo, meu amigo. Se inscreve. E ativa o sininho de notificações. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. E até a próxima.